O que a gente quer falar hoje é sobre o poder da autenticidade na comunicação nas redes sociais. E como você sabe muito de neurociência também e usa isso em todas as suas estratégias, eu quero que você fale sobre isso, mas que você bote todas as pitadas de neurociência que for possível nesse processo, inclusive, de construção que você teve. — Números, né? Vamos dar números para essas pessoas, porque as pessoas não têm muita noção de números. Como que está o canal do YouTube hoje? Eu fui lá olhar, hoje está beirando os 100 mil. — Tá, está beirando os 100 mil. Estou preparando uma surpresa de 100 mil. E aí, sabe que legal que a gente vai fazer conta, né? Então eu fui ver o que o canal do YouTube já me rendeu hoje e é muito legal. Eu até cheguei para o Vitinho e disse assim, ó, isso aqui é o que eu ganhei com o YouTube até hoje. Só dia de 100. Se eu tenho 100 mil, é um canal minúsculo, se a gente for pensar perto dos canais que tem um milhão. Mas eu comecei o canal há três anos, né? Então vamos pensar assim, se você começar um canal hoje e daqui... E se eu te disser assim, olha, se tu fizer dois vídeos por semana hoje e daqui a três anos você vai ter essa poupança, Se tu acha que vale a pena, ele... Nossa, mãe! Entendeu? Milhão sonho! É! Então, assim, o YouTube está fazendo 100 mil inscritos, foi cada um inscrito batalhadinho e, assim, é uma construção mesmo, né, Carla? Eu digo, as pessoas olham o vídeo hoje e acham que a gente começa, já sabe fazer, né? Mas você sabe que a sua trajetória como professora, como influenciadora, todo professor é influenciador, não é uma construção? É, cotidiana. E a gente vai melhorando, vai aprendendo a ser um comunicador mais eficiente, né? Muito bom. Instagram, quantos seguidores tem hoje? Instagram, 120, 121 mil. Eu sou mais forte no YouTube, né? O YouTube é mais difícil chegar a 100 mil. O Instagram é mais fácil. O Instagram é muito simples, né, as pessoas seguirem, porque tá ali na mão e tal. Isso tudo que você tem que ir no canal, você tem que se inscrever, né? Isso, às vezes, as pessoas não querem receber as notificações, tem um número mais rescrito de canais que elas acompanham do que perfis, né? Verdade. Eu, por exemplo, tenho números bem menores do que isso, mas a diferença que tem no YouTube pras redes sociais é brutal. É, tipo, um terço, né, do que a gente tem no YouTube do que a gente tem nas redes sociais. Mas o YouTube é mais fiel, né? A galera que te segue no YouTube, ela é mais conectada, ela desenvolve uma conexão mais forte. Por menos, é isso que eu avalio hoje com os projetos que a gente tem aqui, né? Jó, então conta pro pessoal o que são esses projetos, o que você faz? Meu público, alguns te conhecem, outros não, mas dá aí uma geral, pessoal. O que você trabalha hoje? Se você quiser contar de onde você veio também, qual é a sua profissão original? Eu sou uma ex-dentista, que depois ficou alguns anos trabalhando no comércio de varejo e acabou no mercado digital, né? Na verdade, eu vim pro digital pra buscar uma solução pro meu comércio. E, na verdade, o neuromarketing ou a neurociência, ele é muito a junção de todos esses elementos, né? A área biológica que eu gosto muito, que eu sou da área das ciências biológicas, minha natureza, é o que eu me interessa, o que eu gosto. E, depois de ter ficado tanto tempo, 10 anos no mercado de varejo, também me ensinou que eu gosto de vender. E aí eu comecei a estudar neurociência e aplicar isso em técnicas de venda, né? Em técnicas de influência, porque nada... Vender é influenciar, fazer a pessoa mudar o comportamento. Então, pra mim, fez todo sentido. E hoje a gente trabalha exclusivamente com... Tenho os meus produtos digitais, né? Porque são os meus, mas a gente trabalha com produtos digitais na área da saúde. Então, a gente desenvolve a autoridade de profissionais, que normalmente são médicos, são nutricionistas, dentistas, enfim. Tudo que estiver ligado à saúde e a gente desenvolve cursos pra esses profissionais. E a gente faz toda a parte digital de transformação desses profissionais em personalidades, né? A revelação dessa personalidade através do conhecimento que eles têm. Então, é um trabalho que me orgulha muito, porque não é só uma venda. A gente faz uma venda daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente gosta e daquilo que a gente acha que realmente vai ser relevante pras pessoas. Então, assim, a minha vida profissional deu muitas voltas, mas finalmente eu acho que eu fiz escolhas que me deixam muito felizes, assim, por causa de tudo isso. Agora, me conta uma coisa. Desde sempre, tá? Eu conheci você um pouquinho antes de você vir pra São Paulo fazer um curso aqui com a gente. Foi uma coincidência, né? Eu já tinha visto alguma coisa sua antes de conhecer pessoalmente. A gente teve uma oportunidade de fazer uma troca muito importante e tal. Mas, desde sempre, a característica mais importante que eu vi no seu trabalho e que eu quis destacar pra gente trazer pra essa live foi uma autenticidade. Foi uma certa franqueza. Foi uma coisa assim, tá bom, você tem um cuidado estético, você cuida do teu espaço, cuida do teu design, você é muito caprichosa nisso. Mas, na hora que você começa a falar, né? Você vai usar uma porção de termos, você vai ser honesta, você vai puxar a orelha, você vai ser muito autêntica. Você não vai puxar o saco da sua audiência. E eu adorei isso em você, porque esse negócio de ficar puxando o saco da audiência, não falar o que a audiência, né? O que não pode ouvir. E você não chama a xinxa mesmo, ô cara pálida. Vem aqui, sempre, escuta que você tá fazendo coisa errada, que não é por aí. E aí é que acho que você tem uma entrega muito importante. Você construiu isso ou isso é natural? Como é que isso veio? Você acreditou nesse modelo? Eu quero ouvir. Então, Carol, eu tinha alguns modelos, assim, no marketing digital que eram coisas que eu não gostaria que acontecesse comigo, né? Então, assim, eu sempre digo, quando a gente constrói o nosso DNA, a gente busca referências de quem a gente quer ser ou de quem a gente gosta, mas é importante também a gente ter referências daquilo que a gente não quer ser. Ou seja, eu não gosto disso, eu não quero me parecer com isso. Então, até tem um livro que eu gosto muito, que é O Poder da Influência, que ele fala. Muitas vezes a gente é muito influenciado por aquilo que a gente não gosta. E eu acho que eu me deixo também, como eu sou crítica, então eu vi, assim, uma certa falta de sinceridade, uma certa falta de autenticidade que a gente vê o tempo todo e eu pensava, eu quero outra coisa pra mim. Eu quero outra relação com as pessoas no digital. E aí teve uma coisa muito marcante que me aconteceu, que foi o seguinte, eu tinha uma pessoa que eu admirava muito através da internet, eu nem tinha canal ainda, eu tava começando, assim, e essa pessoa achava incrível, assim, gostava de tudo que essa pessoa dizia, eu achava o máximo, é como você tem um ídolo, sabe? E aí, um dia eu conheci essa pessoa pessoalmente. E aí eu fiquei tão, assim, chocada com o hiato que existiu entre aquilo que eu... Aquela imagem da pessoa que eu criei ou aquilo que eu achava que a pessoa era e como a pessoa se revelou ali pessoalmente pra mim, que naquele momento eu iniciei um outro pensamento, assim, ou aquele pensamento já ficou muito forte, muito decidido. Eu não quero que ninguém que me conheça pessoalmente tenha esse ato. Eu não quero que ninguém pense de mim o que eu pensei dessa pessoa. Nossa, eu preferia não ter te conhecido, eu preferia ter continuado a assistir os teus vídeos. Então, eu falei assim, eu acho que eu quero ser pior nos vídeos do que o que eu sou pessoalmente, sabe? Que é pra ninguém se chocar. Então, foi essa... O meu primeiro exercício, assim, de autenticidade foi esse. Então, me propus a dizer sempre o que eu penso, a falar sempre a verdade, a ter uma maneira crítica de dizer as coisas, né? E não digo tudo o que eu penso. Ainda tem coisas que eu não sei dizer, né? Mas procuro, assim, se eu for falar, eu falar a verdade. Falar o que eu penso mesmo. Se não, eu prefiro dizer assim, ah, sobre esse assunto eu prefiro não me manifestar. Porque a gente, quando a gente quer fazer alguma coisa pra agradar alguém, ou quando a gente quer fazer alguma coisa pra gente ser amado, a gente tem uma perda muito grande, eu acho, nesse processo. E aí foi tudo que eu não quis, né? E é tudo que eu não recomendo pras pessoas. Na verdade, quando a gente elege um profissional pra gente trabalhar nas redes sociais, a gente já faz esse raio-x, ó. Essa pessoa tem autenticidade, ela se comunica de uma forma... Então, a gente quer desenvolver. Porque quando a gente vê uma coisa que, né? E olha, a gente já não quis fazer gente grande, assim, sabe? Porque a gente tem que ter essa confiança, assim, que vai fluir, né? Quer dizer, esse é um dos critérios que você usa, inclusive, porque como ela trabalha conteúdos de outras pessoas, ela não só ajuda as pessoas a colocarem esse conteúdo, como ela também ajuda a criar comunicação mesmo, né? Postura, o que vai falar, como vai falar e tal. Isso tudo é muito importante no trabalho dela. Inclusive, eu tive a oportunidade de receber dicas valiosíssimas da Regiane no trabalho que a gente tem aqui. Eu agradeço de coração a tudo que o pessoal da Like Marketing fez por nós aqui e continua fazendo. Que é uma amizade muito próspera que a gente tem. Adorei a amizade próspera. Maravilhoso. Mas é, prosperidade é tudo, né? Porque a gente tem uma prosperidade financeira e tem uma prosperidade de colaboração. Tem eles prosperidade. Tem os filhos, tem vários convívios, né? Eu tenho um afiliado, que ele não sabe que ele é meu afiliado, mas ele é, que é o Pedro, que é o filho dela, que fez aniversário recentemente, inclusive. Um cara incrível, que também já já vai estar estourando aí como influenciador. Mas esse preparo, então você já pega um filtro, né? Você fala, pô, essa pessoa vai conseguir fazer uma entrega autêntica porque praticamente ela está esvaziada dela própria. Quer dizer, a pessoa precisa se encontrar antes de poder ir para uma rede social. Isso é muito importante. Cara, isso é muito importante. Para a gente transpirar a autenticidade, a gente tem que ter as bandeiras que são importantes para a gente, né? Ou seja, o que a gente levanta, qual é realmente a nossa missão, o que a gente está ali para falar porque a gente acredita naquilo. E isso envolve autoconhecimento, né? Então eu vejo muita gente tentando ser autêntica, mas na verdade não sabe quem é, né? Quem é? Eu estou assistindo uma série. Eu adoro... Ninguém é perfeito, né? Eu adoro série de realeza. Eu adoro série... Você assiste também da realeza inglesa? Adoro? Eu adoro de ver essa série. Sério? Gente, mano... Depois a gente vai trocar essas figurinhas. Peraí. Não é o momento, não é a situação. Mas cada vez que a gente fala, a gente descobre o ponto. Eu achei que era só eu que era amada. Eu adoro, gente. A coroa é inglês. Para mim, assim, ter uma rainha até hoje sobrevivida ao longo... É uma coisa louca, né? E eu adoro... Aí eu estou assistindo aquela Crown, tu já viu essa? Eu vi, já vi. Gente, estou apaixonada. Sensacionada. E aí ela falou, eu achei incrível, que é o último capítulo que eu assisti, que tem a ver com todo o assunto que a gente vai falar aqui, porque a rainha é uma influenciadora, né? E aí ela estava lá, muito jovem, influenciando. Você vai lembrar desse capítulo. E aí tinha um cara que era extremamente crítico. E o povo todo estava odiando o cara, porque o cara falava mal. Ele fazia críticas, né? Aí chamaram o cara num programa de televisão, estava assim, recém começando a televisão. E ele falou assim, Mas eu não faço críticas porque eu odeio a rainha. Eu amo a rainha. Eu quero que ela permaneça. Eu sou o único... Tipo, ele disse assim, Eu sou o único amigo dela. As pessoas aqui não estavam vendo. Aí a rainha pegou e chamou ele. Não marcou um encontro secreto com ele. Nem ele sabia que ia falar com a rainha. E ela pediu. Eu quero suas sugestões. O que eu tenho que fazer? Gente, aquilo assim, pra mim, foi incrível. Porque a pessoa se dá, né? Se ouvir, é uma autenticidade extrema, assim. Você querer ouvir o que a outra pessoa tem pra dizer sobre você, né? Eu achei demais. Eu sempre procuro estar rodeada de pessoas que tenham a coragem de dizer pra mim aquilo que a maior parte das pessoas não tem. Exatamente. As pessoas acham, ah, a Carla tem conhecimento, tem... Mas, gente, tem tanta coisa que eu não sei que eu preciso da opinião, que eu preciso da dica, que eu preciso da... E as pessoas têm receio de me dar opinião, de fazer... Eu falo, por favor, é isso que eu tô precisando. Eu não preciso de mais gente dizendo pra mim que, ah, tá ótimo e tal. Tá bom de gente dizendo que tá ótimo. Cadê as pessoas dizendo que não tá tão bom assim? Que precisa melhorar isso? Que precisa, quem sabe, de uma luz? Que precisa, quem sabe, de um outro sistema? Que precisa, quem sabe, de um outro conteúdo? Eu preciso dessas pessoas? Porque senão a gente fica estaminado, acreditando que a gente tá sabendo de tudo, né? Exatamente. Mas a autenticidade é um filtro, então, pro trabalho que você executa na rede social. E aí, agora, eu queria entrar no tema neurociência. Como é que você acha que isso impacta na emocionalidade da audiência? Como é que isso impacta nessa questão da proximidade, de não ficar esse indivíduo que é inalcançável, mas que, ao mesmo tempo, é um cara que tem a sua singularidade? Como é que você faz a leitura disso à luz dessa complexidade que é o cérebro humano? Vamos ver. Eu acho que as pessoas, elas querem se conectar. Elas querem, de uma forma geral, achar a sua tribo. E hoje, no digital, é a mesma coisa do que ao longo de toda a história da humanidade. A gente quer estar naquela tribo, né? A gente quer estar perto, assim, de pessoas que a gente possa trocar. E a gente quer se identificar. Então, a gente precisa dar condições para as pessoas exercerem essa função biológica da conectividade. Então, o papel da rede social, por que a rede social é tão importante na nossa vida hoje? Porque ela permite que a gente fique, acompanhe, por exemplo, eu acho incrível a gente acompanhar um colega de escola que casou, teve filhos e tal, e que talvez se não existisse essa ferramenta, a gente não saberia nem o que está acontecendo. E, de uma certa forma, a gente convive com isso. E quando a gente trabalha o conteúdo em cima do conhecimento que a gente tem, a gente reúne essa tribo que está interessada em aprender com a gente, ou está interessada em desenvolver essas ideias. Então, eu acho, embora tenha muitas pessoas que entendam que a rede social afastou as pessoas, e eu não vejo por esse lado. Eu acho que a rede social, ou esse momento de convivência digital, ele aproximou as pessoas. Só que aproximou mentalmente, né, Carla? Aproximou, pode dizer, neurologicamente, porque a gente tem uma experiência interna de conviver com aquela pessoa. Então, é muito louco, porque você, acho que acontecia isso já com a televisão, mas hoje acontece com pessoas que não são famosas, né? Hoje acontece com pessoas normais. Então, assim, que não são, né, não estão ali, não são conhecidas nacionalmente. Não estão na grande mídia, né? Exatamente. Então, a gente convive. E eu, como eu sou muito ativa, principalmente no Instagram, nossa, eu sei da vida das pessoas. Então, eu sei aquele que comenta no meu post, eu sei, aí as pessoas me enviam coisas, a gente vai... E aí, tu vai criando uma convivência virtual com as pessoas que ela surgiu a partir das ideias que se trocou com essas pessoas. Ou seja, a gente não tem interferência, muitas vezes, de saber coisas mais íntimas da pessoa, de saber um posicionamento da pessoa. A gente não sabe a religião da pessoa. A gente não sabe essas coisas que nos criam, às vezes, barreira, né? E a gente se conecta através de uma ideia. E aí é o meme, que é o que eu adoro, né? Eu adoro esse assunto meme. Eu adoro essa questão da gente se conectar com as ideias, da gente se deixar possuir por uma ideia, ou não se deixar, ou se repelir uma ideia. Então, eu acho isso incrível. E eu acho que, na minha visão, assim, nos meus estudos, isso é um processo neurológico. A gente não entende muito ainda, né? Tem até gente que rejeita um pouco essa teoria do meme, diz que ela não tem comprovação científica. Realmente, nenhuma teoria surge com comprovação científica. Ela surge de uma observação, e depois a gente vai buscar. Mas que é muito incrível a gente ver a propagação das ideias em microcírculos, que a rede, a nossa rede de relacionamento, ela parece um cérebro, né? Com milhões de conexões, assim. E daí, quando uma ideia vai e permeia muitas pessoas, parece que é uma cadeia elétrica de sinapses, assim. Ah, eu fico imaginando essas coisas e eu acho... Mas tem uma coisa muito interessante que está sendo bastante estudada nesse momento, e que eu acho que a rede social tem muito a ver com isso, e que a autenticidade tem muito a ver com isso, é a seguinte. Nós estamos compreendendo que as pessoas que estão pensando mais ou menos na mesma coisa, ou compartilhando a mesma ideia, o mesmo ambiente, a mesma situação, há uma sincronia do funcionamento cerebral. Isso é uma coisa muito louca. Porque a hora que... Significa, basicamente, por exemplo, eu tenho essa sensação contigo. Toda vez que a gente está junto, que a gente conversa, que a gente troca ideia, é como... Eu falo um negócio que, tipo... Você fala, eu ia falar isso. E aí você fala, puta, era exatamente isso que eu estava pensando. Então é como se, na verdade, a gente se unisse para fazer uma construção de ideias mais amplas. E isso está sendo muito estudado hoje. Plateias inteiras com eletroencefalograma que estão conectadas com o cara que está com o orador ali daquele espaço, todo mundo sincronizado, com o cérebro funcionando meio parecido. Quer dizer, tem um poder muito grande nessa coisa do meme. E aí eu acho que a autenticidade é toda a história. O ser autêntico ali é você convencer as pessoas a virem no seu modelo, na sua ideia, porque as pessoas percebem que você está inteiro ali. Veja, toda vez que você vai bater um papo com o vendedor, ou quando você escuta alguém falando e tal, o cara está muito cheio de rapapé, muito cheio de nove horas, muito cheio de palavras cuidadas, etc. A sensação que você tem é de afastamento. Você não se conecta. Você fala, esse cara está querendo me dar um golpe. Esse cara está vindo... O vendedor de carro. Porque esse carro isso, esse carro aquilo. O outro que chega e passa até que é chave. Olha lá. Eu acho esse carro incrível. Eu acho que esse carro tem esse probleminha aqui, mas eu acho que isso aqui é incrível. Hoje eu estou falando com uma pessoa que está disposta a trocar o que ela pensa de verdade. E aí você pode fazer suas escolhas. Porque muitas empresas hoje estão entendendo que tem um aspecto importante no pós-venda, no relacionamento com a gente. E isso é uma coisa que aqui para nós, no Instituto Conectomos, é o nosso grande ativo. Porque a pessoa, quando ela compra o curso, ela fala assim, ah, mais um curso online. Daí ela faz. E ela fala, caraca, eu não imaginava que você fosse entregar tudo isso nesse curso. E eu sei que você faz isso também, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa surpresa que a tua autenticidade, que a tua entrega causa nas pessoas. Porque eu vejo você nas redes sociais, eu tenho a vantagem de estar entre os melhores amigos dela no Insta, que recebem conteúdos exclusivos, que são os alunos dela, né? Ela tem todo esse cuidado de produzir conteúdo exclusivo para os alunos. E eu tenho a oportunidade de ver esse conteúdo. Pensa numa pessoa que entrega tudo. Você fala, pô, ela não vai ter mais nada para entregar semana que vem, porque agora acabou. Semana que vem ela vem com mais uma bordoada. Você fala, caraca, de onde ela tirou isso? E vai, vai, vai. Mas a sensação te dá. Na hora que ela está dando aula, na hora que ela está fazendo a entrega, é que ela está espremendo o fígado ali para você. Isso é muito forte. As pessoas se conectam muito com isso, não é, Regiane? Eu acho que a gente se preocupar com o cliente que a gente já tem é muito mais importante do que a gente se preocupar com novos clientes. Essa é a minha visão, não só de curso online, mas de tudo. Se você comprar, sei lá, um jogo de panelas, e você tiver alguém que te liga, ou você tiver alguém que quebrou uma alça, e você tem alguém lá para te responder, e para dizer o que você tem que fazer, você vai ficar fiel àquilo, você vai falar para muitas pessoas, aquela marca vai virar na tua vida uma coisa importante, mas porque ela fez de você uma coisa importante. Então, eu acho que tem muita gente que se preocupa com tracionar a venda, mas não se preocupa com pós-venda. E o que a gente, quando a gente surpreende as pessoas, as pessoas falam para muita gente, as pessoas ficam gratas. No curso, o curso online, então, nossa, as pessoas podem recomendar online, elas podem marcar você. A gente não dá conta de compartilhar todo mundo que marca o curso, ou que marca as coisas que estão acontecendo, porque as pessoas estão felizes, elas estão achando que o investimento delas foi até pouco perto do que elas estão recebendo. E o meu curso é o curso mais caro do mercado, né? Não dá para dizer que não é o curso mais caro do mercado. Então, assim, a gente teve medo quando fez isso, teve... E aí eu disse, não, mas eu quero que o meu aluno, ele valorize. Porque também, às vezes, né, Carla, a pessoa precisa fazer um investimento para ela mesma usufruir desse investimento. Você já viu isso? A pessoa precisa, ela precisa fazer com que aquilo valha a pena para ela. E comprar curso online e não assistir o que mais acontece. Mais acontece. E aí a pessoa perde também, né? Porque, assim, ó, se tu vende um monte, tu bota o dinheiro no bolso, tu tem lá 15% dos teus alunos só que assistiram o curso até o final, é como se aquele dinheiro... Você não tem o exponencial, né? Não tem o exponencial. E tu não tem as pessoas usando o teu conhecimento, tu não tem as pessoas falando deles, então a gente tem que fazer com que as pessoas usem, com que as pessoas precisem, com que as pessoas desenvolvam. Esse é o negócio. Mas hoje eu, até a minha rede social, ela é muito feita para aluno. Eu tenho... Hoje a gente está... Os meus cursos, eu já estou com quase 5 mil alunos nos três cursos que a gente tem, que eu tenho curso com outros profissionais também. E, assim, eu desenvolvo conteúdo pensando no meu aluno. Porque, assim, quem não é meu aluno vai ver aquele conteúdo e vai se identificar se ele for perfil para ser aluno. Então, isso que, às vezes, eu acho que a gente tem que explicar para quem está desenvolvendo... Ó, o conteúdo, ele tem um funil. Mas aquela pessoa que comprou de você, ela continua consumindo o seu conteúdo. E se você der conteúdo para que ela compartilhe o teu conteúdo, para que ela mostre para outras pessoas... E ela vai para frente. Ela vai disseminar aquilo que você faz, né? Então, é muito importante esse aspecto. Você começou a estudar neurociência mais ou menos em 2010, 2011, não é? 2012, eu acho que eu ouvi falar de neuromarketing a primeira vez, com o Peruso, né? Que ele fez lá... Acho que o Pirata Empreendedor já foi o primeiro curso. Depois ele fez um curso de neurofacebook. E daí que eu ouvi a primeira história do cérebro do Trino. Foi incrível! Tem vários cursos. Eu sei que você chegou por aqui para fazer uma imersão aqui. Você já tinha feito neurociência para todos, né? Sim, neurociência para todos. Como é que a neurociência te ajudou? Tanto a que você aprendeu lá com o Peruso, qualquer conteúdo de neurociência que você for buscar, como é que isso te ajudou a mudar a sua história como influenciadora e tal? Isso tem um impacto importante ou foi apenas uma coisa acessória? Ah, Carla, assim, ó... Tudo que eu vou dizer assim, entender o funcionamento do cérebro, mesmo às vezes a gente tendo informações com coisas que não são tão... São pouco apócrifas ou que depois a gente vem a descobrir que, na verdade, começar a pensar que o nosso comportamento é fruto de reações que acontecem no cérebro. Começar a entender, buscar informação sobre essas reações, isso mudou a minha vida. talvez eu não estaria nem casada, sabe? Porque entender o macacão ali... Eu gosto muito, né? Acho que tem a ver com a tua história de veterinário, mas eu gosto muito de observar os animais, né? Talvez pela... E ler sobre os macacos, e ler sobre os primatas, e ler sobre o nosso desenvolvimento. Tem essa coisa da biologia muito forte. Sempre gostei, sempre tive. E aí a gente entender isso, a nossa fisiologia, né? Na verdade, a fisiologia de todo o corpo mudou muito a minha vida. Então, assim, acho que eu sou uma melhor esposa, eu sou uma melhor mãe, eu com certeza, eu consegui levar o Vitienzo pra um momento, assim... Eu achei que o Vitienzo já tava matando e roubando na adolescência, né? Porque na infância ele era tão, tão difícil. Então, assim, acho que... O famoso terrivelzão, né? Nossa, terrivelzão, hiperativo, assim... Até hoje, ontem eu tava falando, me lembrando de coisas, assim, tipo, da escola e tal. Então, a gente conseguir entender o cérebro dele pra tirar o melhor do cérebro dele só estudando, foi isso? E aí as pessoas acham que você tá exagerando, mas eu acredito que este menino, ele é tão inteligente, ele é tão sagaz que ele não consegue ter parada, porque a cabeça dele tá numa velocidade que o mundo não acompanha. Ele realmente é fora da curva. É um atleta, né? Ele é um atleta do skate, um atleta mesmo, sempre palhaçada. Realmente, você acompanha os vídeos dele, eu só fico brava que ele não bota o capacete, mas o resto eu acho incrível, né? Mas eu sei que você dá umas broncaninhas também sobre isso, mas ele é muito confiante. É um cara que hoje tem um canal onde ele explica aos 15 anos de idade, que ele acabou de fazer 15 anos, como aplicar na bolsa. O Vitins é alta performance, né? Ele é alta performance nas coisas. Mas eu acho que muito disso, claro, ele nasceu, ele tem essa energia, mas eu acho que se eu não tivesse aprendido algumas coisas, ia ser mais difícil. Você poderia ter matado ele, Você poderia ter afogado. Não, não matado o líder, não sei o quanto, mas você poderia ter impedido que ele desabrochasse desse modelo mental diferente, que não se adequa tanto às dinâmicas da escola, do currículo, do vestibular e tudo mais, né? Agora, tem uma coisa tão importante quanto tudo isso, que eu acho que estudar o cérebro ajuda muito. Eu vejo muitas pessoas buscando neurociência, buscando neuromarketing para vender ou para fazer sucesso nas redes sociais, mas assim, hoje eu considero que o nosso, vamos dizer assim, o desempenho da nossa empresa ou o desempenho de tudo que a gente fez não tem a ver com esse aspecto da neurociência, ah, redes sociais ou a nossa, vamos dizer assim, o neuromarketing, a gente sabe vender, a gente sabe fazer boas copas. Não, eu acho que tem a habilidade que eu desenvolvi a partir do conhecimento da neurociência para me tornar uma líder. Então, hoje eu consigo eu acho que o que eu aprendi do cérebro e o comportamento da pessoa, eu consigo olhar para uma pessoa e conduzir melhor as escolhas que ela está fazendo, conduzir melhor o ambiente da equipe, conduzir melhor as reações de um com o outro. Então, isso é fundamental, cara, para qualquer negócio. Por isso que tem aquela frase de um autor que eu gosto, não sei se o livro dele está aqui, mas ele diz o seguinte, que o futuro dos negócios é o gestor entender do cérebro ou ter um cientista do cérebro dentro da empresa. Porque uma empresa não existe. Empresa, na verdade, é uma convenção em que você tem muitas pessoas acreditando numa ideia. Então, a empresa, a gente pode dizer que ela é uma crença, né? Ela é uma... É por isso tão importante se estabelecer uma cultura, você fazer isso acontecer de verdade, que você já tem um papel, né? Muito. Isso é uma coisa super verdadeira na Like Marketing, né? Porque a gente vê o quanto que as pessoas que trabalham com você compartilham os conteúdos de vocês. Eu também acho que isso aqui é um pouco verdade para a gente, né? O pessoal, tanto do Instituto Conectomos quanto da Illume, e a gente muito engajada, Que faz acreditar muito nisso. E é uma questão de cultura, né? Ninguém faz jaba sozinho, cara. Para fazer um jabazinho rápido. Ah, vai. Não, porque tem um probleminha, que eu esqueci de fazer jabaz, porque eu fico tão animada que eu não pensei com você, que eu esqueço do que eu tenho que fazer. Entendeu? Mas tem uma coisa super importante que eu tenho que falar. Desde o começo da pandemia, nós reduzimos o preço do nosso curso de entrada em 50% para que as pessoas pudessem se distrair quando ficavam em casa. Foi uma colaboração. Estamos acabando com essa história. Então, o curso Neuro Ciência para Todos com 50% de desconto acaba em agosto. Quem ainda não aproveitou é a última chance, tá bom? E eu queria também lembrar vocês do curso da Sibeli, do curso de Enneagrama, que também está com as datas para acontecer. E todos esses dois cursos você consegue informações super preciosas pelo WhatsApp com a Cecília, tá bom? Era só isso que eu ia falar mesmo que eu quero achar do livro também. Deixa eu ajudar, eu amo teu livro. Eu amo teu livro. E assim, deixa eu falar primeiro do Neuro Ciência para Todos. Gente, assim... Deixa eu mudar a propaganda. Você vai falar, vamos fazer o jabá completo. Neuro Ciência para Todos é obrigatório, tá? Quer começar a entender, quer começar a aplicar, quer começar a entender como é que você vai fazer o seu negócio crescer, como é que você vai entender o filhote, como é que vai arranjar a namorada e entender o cérebro. Então, entendendo o cérebro, você vai melhorar todos os aspectos da vida. Simplesmente porque quando a gente entende o cérebro, a gente se entende melhor. Esse é o ponto principal. Então, assim, Neuro Ciência para Todos é que muita gente me pergunta, indico Neuro Ciência também. Ah, onde é que começa a aprender Neuromágeno? Começa com Neuro Ciência. Começa do começo. Começa do começo, porque assim, às vezes a pessoa vai e cai no Neuromágeno, e o Neuromágeno, ah, que gatilho mental, porque aí você tem que falar desse jeito, ah, porque você tem que fazer uma cobrada, tem que entender o cérebro, aí é lá na Neuromágeno. Tem que ter o conhecimento, né? Tem que copar com o ferramental que muitas vezes funciona em uma situação e não funciona em outra, né? Exatamente. Agora, o pessoal do Instagram não consegue ver os nossos links aqui em Ard. Então, eu vou só dar uma dica, pessoal. Instituto Conectomos tem perfil no Insta e tem o site www.institutoconectomos.com.br, tá bom? E se você quiser correr lá no YouTube, no Instituto Conectomos, a gente tá mostrando todos os links e todas as coisas. Bom, aí você quer falar do livro também? Fala do livro também, vai querer falar. Ah, e o livro da Carla é o tão obrigatório quanto, né? Quer começar a ler, inclusive, a minha lista de livros de Neurociência é o livro da Carla. Porque, assim, a imersão em Neurociência é incrível também. Ela tá no livro, o livro tá dividido, ele é didático, ele ensina o cérebro de uma forma didática, de uma forma que você consegue ler uma história por dentro do cérebro. Amistosa, vamos dizer assim. É, não, é incrível, né? Ele é uma viagem pelo cérebro. É, e você poderia até considerar aquela viagem mesmo, assim, tipo, uma viagem alucinógena em alguns momentos, né? Porque tem gente que diz assim, caraca, esse livro não tá me fazendo bem, porque eu tô pirando aqui com essa ideia. E aí tem gente também dando os depoimentos aqui, gente que faz o curso e tal. Super obrigado, meus amores. Tem gente que é fiel, né? Tem um povo que vem tudo quanto é live, toda live o cara recomenda o teu trabalho. E aí isso é o poder da autenticidade, né? Que as pessoas vão se comprometendo. Eu tive um problema com essa história de autenticidade, viu, Regina? Então é o seguinte, você sabe bem... Ah, é? Me conta. Você sabe bem qual que é a minha orientação sexual, né? Sim. Que é um assunto que as pessoas estão badalando, etc e tal. Você conhece, inclusive, minha família inteira, sabe o quanto que a gente é feliz e harmônico, né? Como tá tudo certo com todos nós. Mas eu fui, muitas vezes, instruída a me mancar, a não falar porque o preconceito, porque aquilo. Em um determinado momento, eu falei assim, quer saber? Parei. E por que parei? Porque eu acho que esse público que me acompanha e que confia em mim, eles estão quase com a mesma situação que eu vivi com o meu filho. Quando meu filho tinha três pra quatro anos, eu olhava pra ele e falava assim, eu vou esperar ele virar adolescente pra eu ser eu mesma com ele? Como é que eu me sentiria se alguém em quem eu confio, que eu amo, que é meu melhor amigo, um dia chegasse pra gente e dissesse assim, olha, eu não sou quem você achava que eu era. Eu sou uma outra coisa e você vai ter que se acostumar com essa outra coisa. Eu fiquei muito incomodada com isso. E eu comecei a pensar no meu público dessa mesma forma. E aconteceu um negócio muito legal. Porque do momento em que eu comecei a falar sobre isso com o meu público, que é um público de... neociência, nós não estamos falando de costumes, nós não estamos falando de hábitos, eu não sou uma influência de costumes, eu sou uma influência tipicamente ligada a um conhecimento da neociência. E aí as pessoas começaram a me apoiar ainda mais. É impressionante o crescimento do meu círculo de pessoas que acompanham o meu trabalho e que começaram a compreender a minha dinâmica, inclusive, como pessoa. Então, por isso que eu quis falar sobre isso com você também, porque eu percebi isso na pele. Em dois anos que eu comecei com essa história de sair do armário, então eu comecei a falar em palestra, comecei a falar nas aulas, as pessoas perguntavam e eu falava com naturalidade, porque para mim isso é uma questão muito tranquila. E eu comecei a perceber o quanto as pessoas apoiavam e o quanto que tem um monte de gente precisando ouvir gente como nós falar sobre coisas como essas. E aí eu já vi você falando também de dificuldades suas, genéricas, coisas que você se atrapalha, coisas que você não consegue fazer. Isso é uma coisa tão legal, porque você coloca isso de forma absolutamente autêntica e eu imagino que você nunca perdeu o seguidor por causa disso, né? Já, já. Já, sim. Inclusive, eu brigo com as pessoas, tem as pessoas... É, porque assim, eu não vou... Na verdade... O que que tira você do sério na rede social? Conta pra nós. Ah, é falta de educação. Ai, gente, as pessoas são agressivas, sabe? Isso é... Pra mim, inadmissível. E assim, ó, Carla, a gente não precisa concordar em tudo, né? Inclusive, eu e a Carla já conversamos sobre várias coisas que não concordamos, que temos visões diferentes das coisas. Mas assim, eu quero a visão dela, porque a visão dela, eu posso estar pensando assim nesse momento, mas a visão diferente do mundo dela, ela vai me contribuir pro meu, né? Então, esse é o ar que eu quero nas minhas redes sociais. Eu quero que as pessoas vão lá, conversem comigo e a gente possa trocar uma ideia. Só que as pessoas são agressivas. Então, elas vão lá... Bom, no Facebook, então, eu até publico junto, Facebook e Instagram, mas no Facebook rola os meus anúncios. E aí, como o anúncio não é a tua comunidade, aquilo vai pra fora, é que você percebe o quanto as pessoas são agressivas. As pessoas vão lá e elas agridem a tua personalidade, elas não te conhecem, elas... Se você falar uma coisa da qual elas discordam, elas vão lá e te xingam, te chamam de nome. Inclusive, vou contar aqui no meu perfil do Instagram, quem tá aqui, só pode comentar nos meus posts quem me segue. Porque eu realmente, assim, eu tenho algumas coisas que eu falo tudo o que eu penso e eu não admito que a pessoa vinha ser grosseira ali e dizer assim, ah, porque você é isso, porque você é aquilo, porque você é aquela. A gente não começa uma conversa, um diálogo com adjetivos. Com adjetivos, né? Sabe? Não é assim, né? Então, assim, eu não quero esse tipo de audiência, não me interessa. Eu gosto de pessoas que discordam com respeito. Eu tenho até um texto pronto, uma hora eu vou colocar, né? Sobre discordar com respeito. Então, eu acho que isso é a coisa que mais me irrita nas redes sociais e às vezes eu perco o estribeiro, assim, eu bloqueio, gente, eu não sou boazinha como você está falando aí. Não, eu nunca disse que você não é, boazinha, você não é, minha amiga. Aí, eu... Esses dias... Por exemplo, a Regina é uma pessoa que ela tem uma agilidade mental que ela pode tranquilamente ter uma piada ácida pronta para qualquer situação. E aí, ela vai escolher em qual situação ela vai usar a piada ácida e qual ela não vai usar. É, tem que segurar. Muita agilidade mental é impressionante as coisas que ela faz. Bom, esses dias até... Vou contar uma coisa. Esses dias até veio alguém lá e me xingou no meu vídeo porque... E aí, a pessoa veio e falou assim, ah, e essa expressão que você usa é inadequada porque ela desrespeita os índios que eu usei uma questão... Eu falei assim, ah, oi, cara pálida porque eu falo em todos os vídeos, né? Aí, gente, a primeira sensação que eu tive eu falei, gente, cara pálida, eu tô desrespeitando os índios. Aí, você vai lá buscar de onde vem o cara pálida, né? O cara pálida vem lá do Zorro que tinha um índio que o índio era um herói junto com o Zorro. Inclusive, o Zorro tirava, né? Enaltecia a cultura do índio e tal e tal. Aí, eu fico pensando assim, as pessoas, elas vão assistir um vídeo teu pra ver o que que você falou que pode ser usado contra você, né? E aí, elas vão lá e te fazem aquela crítica dizendo assim, você está desrespeitando uma raça, você está falando assim. Bom, né? Aí, também, outro dia, uma pessoa no Stories eu falei assim, gente, isso não denigra a imagem de ninguém. Aí, a pessoa já veio me dar, me veio lá no direct falar, Regiane, denegrir é uma... é uma coisa racista. Eu falei, mas, gente, como assim? Aí, cara, o que acontece? Eu gosto de me aprofundar nas coisas. Eu não gosto muito, assim, daquela coisa assim, ah, eu ouvi que denegrir só porque tem negrir, denegro. Eu vou... Aí, você acha um monte de sites que falam que denegrir vem do latim e significa uma alusão à raça afro, né? Tem esses sites falando. Mas eu me aprofundei e eu fui falar com gente que sabe latim e que tem as fontes certas de um latim. Denegrir em latim significa pintar de preto um tecido, como se você tivesse um verbo assim, pretear a parede, entendeu? Escurecer o tom vermelho. Então, eu acho que eu tenho uma irmã negra, pra quem não sabe, eu não exponho ela, eu não falo. A minha família é uma família que, de fato, fez alguma coisa para contribuir, né? A minha irmã foi adotada, eu tinha 11 anos. Nós sabemos que o racismo existe, nós vivemos isso, inclusive, assim, eu até tive que defender a minha irmã e quando eu era adolescente mais impulsiva, inclusive, até já bati numa pessoa que xingou minha irmã, assim, eu sei que isso existe, entendeu? Mas eu acho que daí a gente pegar tudo que existe em uma língua e achar que alguém está se referindo a isso, eu acho um pouco exagerado, sabe? Não existe... Na verdade, eu acho que é uma visão meio espalhada da coisa, entendeu? Ok, existem viés inconscientes, ok, essas circunstâncias podem afetar a forma como a gente vive em determinados povos ou grupos sociais, mas a gente também tem que pensar na intencionalidade, né? A intenção, esse negócio que o inferno está cheio de boas intenções, eu discordo profundamente. Eu acho que boas intenções é um norte para as pessoas lidarem com as coisas. Inclusive, eu aprendi com você a intenção e nunca mais saiu de mim, né? E daí, a segunda coisa que me irrita em rede social, sabe o que que é? É os antirracistas, os anti-tudo de rede social, sabe? Eu acho que existe, assim, um movimento que é importante, que é, mas, assim, muita gente se apropria desse movimento para agredir os outros ou para ficar... E aí, eu acho que isso é o inverso do que deveria ser. E precisa das atitudes, né? Precisa deixar claro que são as atitudes que noteiam. Total. Isso é diferente, né? Total, exatamente. Então, assim... Bom, a gente fez um... Fala. Então, assim, aí vem toda aquela questão, assim, ó, eu não sou gay, sabe? Eu não sou gay. Eu não posso defender a Carla, que ela é gay, ou eu não posso falar da causa da Carla. Eu posso. Se eu não sou negra, eu não posso falar sobre racismo, eu não posso. Ah, eu não sou homem, eu sou homem, então eu não posso falar sobre o machismo. Como é que a gente não vai falar com o homem sobre o machismo? é uma compreensão super equivocada sobre o conceito de lugar de fala. Ah, isso aí! É isso! É isso! A gente fala de Jamila Ribeiro, que falou muito bem sobre isso, ela vai explicar que a dependência do lugar de fala, você tem que observar aquela fala de uma forma específica. Mas não que se você não tem aquela condição na sua vida, você não pode falar sobre ela, só você saber que o seu lugar de fala é um lugar específico diferente do outro que tem o outro lugar de fala. É tanto que a apostila para empatia, né? Exatamente! Vamos lá! Deixa eu contar para eles uma coisa que está acabando o nosso tempo, não posso ir embora sem contar isso. e aí os 98, 96, 93, estou ficando preocupada, do Instagram que quiserem correr no canal do Instituto Conectomos no YouTube para a gente mostrar um videozinho para vocês, só vai conseguir passar lá que o Instagram não deixa a gente fazer essas palhaçadas aqui. E aí, eu quero mostrar para vocês um projeto que a gente fez juntas, que a Regiane divulgou bastante, eu não divulguei tanto quanto eu deveria, então eu quero agora me redimir e mandar um monte de gente para o canal da Regiane para ver esses vídeos que a gente fez. Lotar esse canal de gente para ver esses vídeos específicos. Deu uma boa audiência lá ou não, Regiane? Deu, deu uma boa audiência. Os fiéis do canal tiveram acesso, né? É claro que a gente tem que... Não é um assunto muito procurado. Na verdade, na vez que a gente fala muito, pelo menos eu, de neuromarketing, não tem uma grande procura no YouTube, né? Que tem que procurar mais... De verdade, você está falando de um outro conteúdo, você está comparando com um conteúdo muito mais amplo, né? Que é a gestão de conteúdo para a rede social e tal, isso é muito maior do que o interesse em euro, né? Mas aí eu estive... Aí, já estão dando spoiler aqui, ó, no negócio, que é o que eu vou falar, o pessoal do Instagram está dando spoiler, mas vamos lá. O que a gente fez foi uma coisa assim, eu cheguei na casa da Regiane, um dia que a gente estava falando sobre tudo, sobre qualquer coisa, tudo ao mesmo tempo, resolvendo que a gente ia fazer uma série de vídeos que tinha uma ideia inicial que eu tinha pensado em pegar as coisas que eram absurdos que rolavam na internet e fazer uma crítica, né? Mas uma crítica divertida, então... Absurdo sobre o cérebro, né? Sobre o cérebro. Não dá para falar mais nada, eu vou mostrar, tá bom? Vou mostrar. Quem está no Insta, venha. É, pessoal do Insta, corre para lá, canal do Instituto Conectomos para vocês assistirem. Se não, é só ir lá no canal da Regiane e procurar o projeto que eu já vou falar o nome dele já já. Vamos lá. Regiane, você me conta se está rolando som e tal, porque você já sabe que eu não estou conseguindo ouvir. Está rolando. As palhacitas. O que vocês acharam? Sensacional. São quatro vídeos da primeira temporada dos Neurovingadores. A gente fala sobre o mito do uso do 10% do cérebro, que foi o primeiro. A gente fala sobre a lateralização hemisferial, sobre processos de aprendizagem. Qual que é o outro, Regiane? É, sobre a gente só aprende alguma coisa até na infância. Depois de adulto, não aprende mais. É. Então, são quatro vídeos, tem mais ou menos, são curtíssimos, né? E a gente faz essa crítica. E aí foi um projeto de super autenticidade, porque o que a gente fez? Botou a máscara na cara e começou com as nossas palhaçadas, que são as nossas palhaçadas. Caso eu botei a máscara na testa, né? Só teve um probleminha. Eu não avisei, mas a Regiane estava com a máscara no joio. E eu podia ter falado, mas eu não falei, porque eu sou meio louca. E o pior é que a gente chegou à conclusão de que a gente podia ter posto o cabelo por cima da máscara, que a gente não precisava ficar com aquele cabelo de Maria Mijona, como diria a minha avó. Cara, tudo é treino, né? Nós temos que treinar o cerebelo, né? Exatamente. Memórias de trabalho. Foi muito legal esse projeto. Eu convido vocês a correrem lá no canal da Regiane Toigo do YouTube. Se inscreve, porque você já viu que é só vantagens, né? E veja essa série das Neurovingadoras e mande para mim. Aí agora é um call to action para vocês. quais são os temas que vocês gostariam de ver na segunda temporada? Porque nós vamos gravar, vamos usar esse sistema aqui para gravar os próximos vídeos das Neurovingadoras e vamos fazer isso acontecer porque a gente acredita muito nessa coisa de trabalhar com o humor, de trabalhar com a descontração, mas ao mesmo tempo entregar conteúdo, né? Mitos do cérebro. A ideia é mitos, né, Carla? Então, assim, o que as pessoas mais falam sobre os cérebros que vocês têm dúvida, enfim, tal, que acaba respondendo. Eu faço a palhaçada e acabo, vem com os Neuroceis. É, vamos combinar que a Regiane não é essa pessoa que ela está interpretando. Aquela é uma percheza, né? Porque ela está fazendo aquele tipo, não sei de nada, e isso não é uma verdade, né? Bem longe de ser isso. Mas aí o povo está contando que riu bastante com os vídeos. São quatro vídeos, está bem interessante. a gente não esquece de assistir, curtir e se inscrever no canal da Regiane. Regiane, acabamos. Vai estourar o nosso tempo. Vai estourar aqui. Já já o Instagram vai ser... Ah, eu fiz uma live ontem, o Instagram foi a primeira vez na vida e me concedeu duas horas. Fiz uma live de duas horas. O que, no meu caso, não é muito bom, né? Deve ter encerrado em uma hora, porque se me der três, eu vou três, né? Porque você se empolga, não é? É. Bom, existe... No curso da Regiane, no Criadores de Conteúdo, ela faz uma aula, que é uma aula magna, tipo assim, uma aula síncrona, por live, para tirar dúvidas. E aí você... Já durou doze horas. Já durou doze horas. Ela passa um dia com os alunos. A primeira dela... Essa é a quantidade de conteúdo que ela está entregando. Na verdade, é uma aula de dúvidas. Então, eles entram no Zoom e eles podem me ficar perguntando coisas do projeto deles, né? Mas eu tive que limitar, né? Porque uma vez eu fiquei doze horas, depois eu fiquei doente. Porque, claro, a pessoa fica doze horas ali pensando. E aí, agora eu limitei. Agora é no máximo oito horas. A Márcia está contando que foi uma rave. Isso, é. Ah, de ontem foi uma rave. E com os alunos também é uma rave, né? Mas eu adoro. Nossa, adoro. Um momento maravilhoso. Quem é a Jane Toigo? Minha mãe. Minha mãe. Ah, como vai? Está aí comentando tudo. Como vai? Minha mãe está grama. Muito bom. Obrigada por ter vindo. Carla, agora é o seguinte. O que você faz na imersão é muito mais impressionante. Porque você fica 60 horas lá de pé falando. Não stop. Não stop. E a galera toda. E ao vivo, né? Não tem. Não tem truque. Não tem truque. Até a Academia me convidou para dar um curso ao vivo lá de dois dias. Eu falei, não sei se eu tenho preparo. Não sei se eu dou conta. Não sei se eu dou conta, né? Mas nós vamos convencer ela vir. Ela vai vir da aula onde tudo conectamos. Nem que seja um dia só. Nem que seja duas manhãs. Você sabe que eu dei o Imersão em Neurociência pelo Zoom, né? E aí eu dividi. Ao invés de fazer o dia todo eu fiz só de manhã. Sexta, sábado, domingo de manhã e a outra sexta, sábado e domingo. Tem outro agora em outubro. Até alguém perguntou agora um curso presencial. É o Imersão, tá? O Imersão que é o presencial que é o conteúdo do Neurociência para todos alargado e melhor explicado. E aí o pessoal terminava a aula uma hora e o pessoal falava não vai ter aula tarde. eu pensei, você tá maluco, cara? A gente tá na tela o dia inteiro. Eu não dou conta. Em pé eu dou conta. Mas sentada aqui a circulação não dá conta. É, e às vezes o contato com as pessoas dá uma liberada. Dá uma... Não, e a gente se abraça e a gente conversa e a gente se descontrai. Aqui no intervalo eu fecho e vou tomar café sozinha. Não tem graça nenhuma, né? Rejela, muito obrigada, meu amor. Ai, meu amor. Eu que tenho que agradecer. Te agradecer na minha vida. Te agradecer na nossa. É, tipo recíproco. Quando eu fui na casa da Rejela eu falei pra ela peraí que eu vou lá em casa pegar minhas coisas e já volto. E a mulher tá com a família toda. Mas daí quando eu cheguei em casa o pessoal não topou. É, mas eu... Eu ia voltar pra lá. Pra lá porque é uma delícia. E tô esperando vocês aqui, né? A família dela é uma delícia. Todos. São pessoas incríveis. Todo mundo trabalha com ela. O clima é sensacional. Então, super obrigada, minha amiga. Por ter vindo. Eu que agradeço. Tô te esperando aqui em Garopaba. nós todos estamos te esperando aqui. Assim que tudo isto passar, né? Porque você e Santa Catarina resolveram agora pegar todo o Covid pra vocês também, né? Tu viu? Eu não saio de casa. Tô aqui enfiada, né? É isso aí. Mas fala... Vamos esperar vocês. Tu, a Sibélia, o Dan, todo mundo aqui pra gente fazer uma rave. Aí pega fogo. Tchau, querida. Tchau. Obrigada, gente. pra vocês que acompanharam a gente. Não esqueçam de visitar os canais da Regiane e seguir a Regiane e também dar aquela força lá no Instituto Conectônomos que a gente sempre precisa de mais seguidores pra acompanhar o trabalho da gente. Obrigada, meu amor. Obrigada, gente. Valeu. Beijo. Tchau. Tchau.